Boa noite, bem-vindos e bem-vindos a mais uma sessão online do Cine Clube Silvio Tendler, uma das atividades da ONG Café Cultura na área do audiovisual. Reverenciar o cineasta Leandro Arte Noronha nunca é demais, principalmente na parte dos santalusienses, pois foi em nosso município que ele começou sua carreira de cineasta com o filme Aruanda. Como se não bastasse, inaugurou a linguagem do moderno documentário brasileiro e, assim, colocou Santa Luzia em lugar de destaque no mapa do cinema nacional. Hoje nós vamos exibir outro documentário de Lindo Arte, O Cajueiro Nordestino, realizado em 1962, portanto, dois anos após o lançamento de Aruanda. Aruanda, observem, são transcorridos 60 anos do lançamento desse documentário. Vamos assisti-lo e logo em seguida teremos uma conversa abordando todos os aspectos cinematográficos do filme, quanto à sua temática. Para isso, tanto do filme como da sua temática. Para isso, contaremos com a presença dos professores José Dantas Neto, graduado e doutorado em agronomia, Rômulo Azevedo, jornalista, cineasta e uma referência do cinema paraibano, e João de Lima Gomes, integrante da curadoria do Sindiclito Silvio Temer. Vamos ao filme! Aruanda, o filme de Lindo Arte, o filme de Lindo Arte, Aruanda, o filme de Lindo Arte, 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 o E aí 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 O chão do sul 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?